Deus tem um plano Nas lojas famosas de renda de Bruxelas na Bélgica, certas salas são dedicadas ao tecer da renda mais fina, com os moldes mais delicados de renda. Essas salas permanecem completamente escuras, salvo um feixe de luz natural vindo de uma só janela. Só a rendeira senta na sala. A luz cai no molde enquanto a rendeira fica na sombra. Será que Deus permitiu um tempo de escuridão em seu mundo? Você olha, mas não consegue vê-lo. Você só vê o tecido de circunstâncias traçado e entrelaçado. Você pode questionar o propósito por trás deste fio ou daquele. Mas, fique assegurado. Deus tem um padrão. Ele tem um plano. A Bíblia diz em Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele não terminou. A renda será linda. Deus tem grandes propósitos para as nossas vidas. Deus te abençoe. Amém.